Box 30, Harmonia, Sagoa e Pé. Criador da Harmonia, Agricultura e Pecuária Unitada, expositor, Sérgio Luiz Silva Monteiro, de Santos. Saúdecimento da Cabeia, Honra e Glória, Pato Branco, Paraná. Juntos, João Pedro Carneiro, de Santos. 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 10! Box 30, Harmonia, Sagoa e Pé. Por Idaúena Boa Vista e Harmonia Outramaz Criador Harmonia Agricultura e Pecuária Limitada Expositor Sérgio Luiz Silva Manteiro do Santos Desaparecimento do Cabanha Ombro e Glória, Vado Branco, Paraná Junete João Pedro Carlinhos Santos A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que vão fazer o recuo? Eles recuam. Vai no momento, garoto. O segundo desvarre é meu. Eu vou esperar só dar o áudio e já vou correndo pro próximo, tá? Normalmente. Concluindo a prova do box 30 e a média 8 e 500. Judite, João Pedro Coração. Autorizado. Eu concluo a prova do box 30 e a média 7 e 750. Harmonia, sagua e pé. Autorizado. Aplausos. Tem uma cadeira que era de não, tá? Mas, é muito de boa. Aplausos. Daqui a pouco. Aplausos. Aplausos. Colau! Vou pagar a casa! Vamos lá cá, vamos lá cá, vamos lá cá! Box 30, Harmonia Saguaipe. Criador Harmonia Agricultura e Pecuária Limitada, e expositor, Sérgio Luiz Silva Monteiro dos Santos. Estabelecimento Cabanha Honra e Glória, Pato Branco, Paraná. Dinete, João Pedro Carneiro dos Santos. Cumprindo a prova do Box 30. E a média 10, 125. Autorizadas. Corpo de Batista. Vamos lá no Brasil? Corpo de Batista. corrida, notas do box 30, cavalo donativo, notas do box 31, o cavalo colorado, para o candidato, autorizados, concluindo a corrida, notas do box 30, cavalo donativo, e a média 11,250, notas do box 31, a época colorada, e a média 10,875, 6,742 e a média 11,472, NOTAS do box 36, o merave 15, o nút swirl, Legenda Adriana Zanotto